Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi contar pra vocês como estou fazendo para desfraudar a Rebeca Hoje ela está com dois anos e meio e já está na hora de... Nunca mais! Sentada não, quero... Nunca mais! Muita economia, muita economia! Vem comigo! Minha menina, eu fiquei pequena, eu não era linda! Eu sou a mamãe linda dela, né filha? O meu pai foi na loja contar com a minha mãe, daí a minha mãe ficou comigo Isso mesmo, eu fiquei com ela! Fiquei com fralda! É, né? Tá bom! Então vamos contar para as meninas, filha, como você fez... Como a gente fez, a mamãe ensinou você não usar mais fralda, né? Você usa fralda hoje, filha? Não! Você não gosta, né, de usar fralda? Não gosta! Isso aí, joga fora a fralda! Meninas, então eu quero contar para vocês como que a gente fez, né Rebeca? Para a Rebeca começar a ir no piniquinho, ir no banheiro e hoje ela está fazendo bonitinho, meninas! Então, como que eu comecei o processo? Você quer fazer xixi, filha? Ai gente, vou ter que dar uma pausa porque a criança quer fazer xixi! Tá vendo? É essa que acontece! Graças a Deus! Espera aí que eu já volto! Então, meninas, voltei! Tá vendo como a criança está bem obediente, né filha? Não vem da gravação, ela resolveu fazer xixi! Meninas, eu sou de vestido de saca da turma e mamãe! Ela está com vestido, gente! Ela ama pôr vestido! Então vamos lá contar para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Vamos lá! Então, ano passado, a Rebeca estava no hotelzinho e esse ano ela passou para o mini maternal, mudou de grupo, mudou de sala, mudou de professora, então assim, ainda está em uma fase de adaptação, tem hora que ela chora, mamãe, não quero ir na escola porque mudou tudo e ainda estou fazendo, resolvi fazer o desfraude com dois anos e seis meses. Então, você tem que ter muita paciência, mamãe, né filha? Muita paciência, muito paciência, né filha? É, né? Tem que ter muita paciência, né filha, para levar no banheiro, não é? É, isso mesmo, né filha? E aí, ela, como ela saiu, tá, deixa a mamãe falar agora, tá bom? Como ela saiu do hotelzinho e foi para o mini maternal, eu falei, já está na hora de começar a aprender a usar o vaso, o piniquinho. Então, resolvi comprar um piniquinho para ela, né filha? Que aperta o narizinho do bonequinho e ele canta a musiquinha, né? E como que você canta para você usar o piniquinho? Você quer sentar, quer sentar aqui do meu lado, gente. Esse vídeo vai ser longo, pelo jeito que eu estou vendo. Tá, deixa eu pôr um travesseiro aqui para você sentar, para caber você aqui, peraí. Ela quer sentar, gente, senta aqui para aparecer você do lado. Pronto, apareceu do lado, tá, sua boneca. Então, daí eu comecei comprando um piniquinho e de vez em quando eu tirava a fralda dela e colocava ela no piniquinho para fazer o xizinho. Pode tirar, porque a gente está sandália. E então, comprei o piniquinho e comecei a colocar ela de vez em quando para fazer o xizinho no piniquinho. Mas o xizinho não vinha. E ela apertava o botãozinho do porquinho, parecia um porquinho, piniquinho, tem até hoje. E o xizinho não vinha. Mas eu persisti os dois, três dias, até que eu estava na loja e meu esposo mandou uma fotinho dela no piniquinho que o primeiro xizinho havia saído. E a gente ficou muito feliz quando você vê a sua criança, seu nenê, seu bebê, né? Crescendo e fazendo o primeiro xizinho, né, filha? Quer ver o meu bebê? Olha o meu bebê. Olha o meu bebê. Olha o meu bebê. Baby life. Levanta ela para as meninas verem que você ganhou. De Natal, né, filha? Do papai do céu. Tá aqui. Ela quer usar o vestido também. Vestido da turma? Da Mônica. Da Mônica, gente. Olha. Tá bom. Então sente e deixa a mamãe contar rápido para acabar rápido o vídeo. E daí eu levei... Aí eu... Estou vendo que eu me perdi. Aí eu comecei a levar ela no piniquinho e comecei a insistir, tirar a fralda dela de dia e comecei a levar ela no piniquinho e comecei a fazer xixi. Mas o xixizinho vinha. De vez em quando escapava na calcinha, gente. Quando ela fazia na calcinha, primeira coisa, você não brigar com a criança. Então eu nunca brigava. Nunca, assim. De vez em quando escapava. Mas aí de vez em quando eu dava uma apertadinha nela e falava, não pode. Falava brava com ela. Daqui a pouco a mamãe pega. E eu falava meio brava. Aí eu comecei a me acalmar e comecei a perceber que ela estava travando mais e não fazendo mais xixi. Tá bom, filha. Calma. Daí eu peguei e comecei a falar, filha, você não pode fazer xixi na calcinha. Você tem que fazer no vaso. A mamãe faz no vaso. Comecei a levar ela até no banheiro comigo também, para ela ver eu fazer no vaso. Então ela começou... Vou fazer massagem no pé, gente. Olha aqui. Criança, amo a massagem. Então ela começou e comecei a levar ela no vaso, fazendo xixi. E só que eu que lembrava ela de 5 em 5 minutos. Ela estava no sofá e eu levava ela no vaso. Então você tem que ter paciência nesses xixi. Porque são dias preciosos. Porque a sua filha e o seu filho estão precisando de você. Então não adianta você ficar impaciente. Que tem hora que ela vai fazer na cama, no seu sofá. Ela fez xixi duas vezes no meu sofá. Ela fez xixi no colchão dela uma vez. Eu esqueci um dia de pôr fralda. Aconteceu. Amanhã toda feita fez um monte de xixi. Então isso, gente, vai acontecer, mamãe. Tá bom, filha. Isso vai acontecer. Não tem como escapar disso. Mas eu persisti. E continuei tirando a fralda dela. E teve uns 3 dias que ela deu uma regredida e fez cocôzinho. O cocô também ainda não tinha conseguido fazer. E teve um dia que eu falei, vamos fazer o pluf e pluf. Porque quando o cocôzinho cai na água, eu falava pra ela, vai fazer pluf e pluf. E demorou mais de uma semana. Ela só fazia xixizinho. E o cocôzinho, ela continuava fazendo a calcinha. E tinha hora que escapava. E era só Jesus na calça. Mas aí teve um dia que eu levei ela no banheiro. E o primeiro cocôzinho veio. E aí quando ela fez pluf e pluf, eu falei, um pluf e pluf. E o papai, o Alexandre tava com ela. Ela fez o primeiro cocôzinho com o Alexandre. Então fez pluf e pluf. Ela ficou toda feliz. Aí ela deu tchau pro cocô. A gente ensina ela, dá tchau pro cocô. E faz pluf e pluf. E aí a gente faz a festa no banheiro. Então toda vez que ela faz o cocôzinho até agora. Que ela ainda tá num período de desfraude. A gente faz a festa no banheiro. Festa no banheiro. Festa no banheiro. Pula aqui filha. Pula aqui pra mostrar pras meninas como você faz a festa no banheiro. Conta pras meninas. Como você faz a festa no banheiro. Conta. Festa no banheiro. Festa no banheiro. A gente faz isso. A gente pula no banheiro. E faz festa no banheiro. Vamos fazer mais duas. Um, dois, seis e já. Festa no banheiro. Festa no banheiro. Então meninas. E as tias ajudaram bastante na escolinha. E toda vez que... A filha da mamãe tá falando. E as tias ajudaram muito assim a gente na escolinha. Porque elas ajudam... Levam no banheirinho. E o dia inteiro. E lá elas também... Não sei, nem lembro. Acho que foi elas mesmo que inventaram essa festa no banheiro. Que ela pula de toda feliz... De tão feliz que fica. E... Muitas vezes também eu ficava meio brava. Sabe? Quando ela fazia cocô na calcinha ou xixi. Eu ficava muito brava. Tinha uns dias eu fiquei, gente. Olha, porque... Você vê sujando seu sofá, né? Sujando assim, né? E aí teve uns dois dias que eu fiquei bem bravinha com ela. E aí eu comecei a perceber que ela deu uma regredida. Então mamães, papais. Não fiquem bravos com seus filhos. E isso eu tô falando de mim. Eu aprendi, entendeu? Porque é um momento precioso da criança. É um momento único dela. É um momento que ela tá se libertando, né? Da fralda. Então é um momento, uma fase nova. Então eu comecei a ser mais calma. E quando ela fazia fora, fazia no chão. Fazia em algum lugar. Eu falava, filha, não pode fazer. Aqui no chão não pode fazer. Eu ensinava. Você tem que fazer no vaso igual a mamãe faz. Eu comecei a ensinar ela. E levar ela até no banheiro mesmo. Quando eu ia no banheiro. Eu já levava ela comigo pra ela ver como que fazia no banheiro. Que era legal, entendeu? Então tem que ser algo divertido, sabe menina? Se você ensinar seu filho, não pode ser pesaroso, com triste, com raiva. É triste. Porque fez cocô. Aí fez ti. Você xinga o seu filho. Você maltrata. É um momento que ele precisa de você. Que ele precisa da sua atenção. Do seu carinho. Do seu amor. Que ele tá passando uma fase de adaptação. Algo novo que tá acontecendo na vida dela. Então eu tive que estar com ela a todo momento, entendeu? Então quando ela fala. Ai mamãe, tá doendo minha barriguinha. Eu já corro com ela pro banheiro. Então ela parou agora de fazer o xixizinho na calça. Nem cocô. Agora ela tá começando a me pedir. Mamãe, eu quero cocô. Já tá assim uma semana. Graças a Deus, né? Então ela já tá me pedindo já faz uma semana. Mamãe, eu quero fazer cocô. Mamãe, eu quero fazer xixi. Tá indo belezinha, meninas. Então assim, cuide dos seus filhos. Não maltratem porque fez cocô no chão. Porque fez xixi na calcinha. Enfim. É um momento que ele tá passando de afastação. Que você um dia passou. Você também deu trabalho pra sua mãe. Deu trabalho pro seu pai. Com certeza. Tá bom? Então que você possa cuidar bastante do seu filhinho. E da sua filhinha. Ensinar ela certinho no lugar que deve ser. Na hora dela. Então na hora certa. Ela vai fazer o meu lugar certo. Com certeza. Às vezes o amiguinho já tá fazendo. E você fica. Ai minha filha não fez. Se você quer que apressar. Tá filha. E você quer apressar o processo. Entendeu? Então cada criança tem o seu momento. Cada criança tem a sua hora certa. Então eu vi que amiguinhos dela já faziam antes dela. E eu não tive pressa nenhuma. Porque é um momento único. É um momento dela. Então é o momento do seu filho. Na hora certa você vai saber. É de tirar a fralda. De cuidar. Mas não fique bravo com o seu filho. Se ele fizer fora. Isso vai acontecer. Eu comecei a ensinar ela. Quem faz. Eu comecei a perguntar pra ela. Quem faz cocô na calcinha filha. Ela começou a falar a bruxa. Ela mesma começou a falar. A bruxa mamãe é a bruxa. Eu falei então. E quem faz cocô no vaso. Eu comecei a contar historinhas da princesa. Que a princesa também tem dor de barriga. Que a princesa usa um vestido bonito. Mas ela também tem as necessidades dela. E eu comecei a ensinar bastante pra ela. A respeito das princesas. E que quem suja. Quem é suja. Quem é fedida. É a bruxa. Então ela fala. É mamãe. Quem faz cocô na calcinha. É a bruxa. Né mamãe. Quem faz xixi no vaso. É a princesa. Eu falei. Isso mesmo filha. Então isso ela foi. Assimilando. E foi tendo entendimento. E até hoje. Ela tá aí belezinha. E não precisa ir brigar. Não precisa ir bater. Não precisa ir xingar. Não precisa ir de nada. Não precisa ir de nada. Então que você possa. Tá bom filha. Ela tem até um livrinho da princesa. Então que você possa ensinar seu filho. Tá bom. Com muito amor. Com muito carinho. Que é o momento que seu filho. Sua filhinha tá precisando de você. Então não maltrate. Não xinga. Não fique nervosa. Não perca a paciência. Que vai dar tudo certo. Tá bom. Você vai ver aqui. Você vai ter tudo de letra. Oi meninas. Então eu falei pra vocês. Que se a Rebeca ia fazer xixi. Ou não. Então é a primeira noite. Que eu tô deixando ela dormir sem fralda. Eu tô falando bem baixinho. Porque ela tá dormindo. Então eu deixei ela dormir. Sem fralda. Tá dormindo no quartinho dela. Tá dormindo. Agora vou esperar. Acabei de pôr ela pra dormir. Vamos esperar. Eu vou ver se eu levanto cinco e meia. Pra poder colocar ela pra fazer xixi. Então nos acompanhe na madrugada. Bom meninas. Eu falei pra vocês. Eu vou tentar levar ela no banheiro. Já são três e meia da manhã. E eu vou tentar levar ela no banheiro agora. Pra ver se ela faz um xixizinho. Vamos ver se vai dar certo. Meninas. Batalha vencida. Ela não tinha feito xixi. Eu tô aqui no banheiro. Ela tá fazendo xixi. Então meninas. Deu tudo certo. Agora é três e meia da manhã. Eu consegui levar ela no banheiro. Ela não tinha feito xixi. Ela não tinha feito xixi. Ela fez xixi no banheiro. Bonitinho. Agora umas seis horas. Eu levanto. E vou levar ela de novo. Tudo já ia por enquanto. Ah, vermelho é melhor, filha. Então meninas. Os moços chegaram cedo. Fala aí pra menina. Fala aí pra menina. Vermelho. Vermelho. A gente acendeu uma luzinha vermelha aqui no quarto. Ficou legal pra filmar, né filha. E os moços chegaram. Peraí, peraí, peraí. Pra montar o quartinho dela. A caminha e o guarda-roupinha que a gente resolveu comprar, né filha. Compramos bem simplesinho, né. Mas vai ficar lindo no seu quarto, né filha. E eu levei ela pra fazer xixi três horas da manhã, né filha. Três e meia da manhã ela fez xixizinho. E fez na parte da manhã também cinco e meia. Eu levei ela de novo pra fazer. Fez duas vezes. Tá até agora. Daí eu peguei ela lá e coloquei ela no meu quarto. Só pro rapaz terminar de montar. Tá bem cedinho ainda. Acho que agora deve ser umas oito horas. E a gente já vai pular da cama, né filha. Oito não. Deve ser umas nove horas agora. Quando eu li o horário. Mas a gente tá aqui hoje de boa na lagoa. Né filha. Fala aí pras meninas. Fala que você fez xixi no vaso. Eu fiz xixi no vaso. Que legal. Tá sequinha essa guria. Fala eu tô sequinha. Dá um abraço na mamãe então. Ai que gostoso. Então vou dar tchau pras meninas. Fala tchau. Cobre a mamãe agora. Tchau.